O vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, Muhammad Yunus, voltou a Bangladesh e prometeu restaurar a ordem no país. Os detalhes na reportagem de Malu Bakarin. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, retornou a Bangladesh nesta quinta-feira para liderar um governo interino que deve organizar o processo democrático, depois que uma onda de protestos derrubou o governo da primeira-ministra, Sheikh Hassina. Vocês depositaram a sua confiança em mim. Vocês e os estudantes me ligaram e eu respondi a esse chamado. Meu apelo ao povo é se vocês confiam em mim, se vocês contam comigo, então certifiquem-se de que não haverá ataques contra ninguém em nenhum lugar do país. O economista de 84 anos venceu o Nobel da Paz em 2006 por ter criado um sistema de microcréditos para mulheres em zonas rurais, que tirou milhares de pessoas da pobreza. Ele foi convocado pelos estudantes, que iniciaram uma onda de protestos contra o governo que deixaram mais de 450 mortos desde o começo de julho. Hassina renunciou na segunda-feira sob pressão das manifestações que começaram como um movimento estudantil contra o sistema de cotas para admissão no serviço público. Depois, os atos acabaram se tornando um movimento mais amplo contra o governo.